A CIDADE NO BRASIL 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 Porém O preconceito a gente não tem mais água Ela falou o quê? Como que o Senhor nos judeu se não perdeu? De beber a vida sobre essa água Bom E aí Cristo diz aqui para ela Se tu conhecesses o dom De quem te deslava de beber Tu lhe pedirias dessa água E eu a E rir contigo De que água Jesus estava falando? É Júlio, não falou Água da vida, graça E renova o coração Porque Cristo viu naquela mulher uma pessoa o quê? Sem Um deserto Aquela mulher que tinha paz no coração A sua água estava desértica Ela precisava da água viva Que é a graça vivificadora Porém o preconceito deveria ser quebrado Eu quero perguntar A barriga do deveria ser quebrado Eu pergunto a você nessa mulher A você que ainda não aceita O pessoal que tinha um barriga Que tinha uma barriga Que tinha uma barriga Um dia Fala a barriga Tinha que ser quebrado Eu preconceito Às vezes nós temos barriga Sem barriga Mas não é que isso Mas isso Às vezes Nós temos medo de tomar essa decisão Porque tem uns barrigas Que devem ser dentro Quebradas Só que não quero dizer uma coisa para você Seja qual for a sua barriga Às vezes você pode dizer assim Puxa vida Mas esse cabelo Não pode fazer uma coisa Desse jeito Puxa vida Mas esse mestrado Não tem que fazer Esse mestrado Não é assim Tomou Imagina Na escola E na faculdade Desse jeito A minha alimentação Olha quantos barrigas Meus amigos Meu vício Eu vou ter que largar o meu vício Quantas e quantas barrigas Quantas e quantas barrigas Eu vou poder achar Que nós temos no coração E isso tem que ter vindo com você Muitas vezes Eu vou te achar Nós aceitamos uma parte só Nós não aceitamos A frente do poder O problema O que tem você Nesta momento Nós aceitamos Você já confundiu as barrigas Você já confundiu Você já confundiu A perfeitidade Jesus está disposto A fazer o que Com a sua barriga Mas sabe Quebra Você já confundiu Bom Cristo começa então A Quebra Esta barriga Vamos ver O próximo versículo Versículo 11 Por favor Versículo 11 12 Próximo verso Próximo verso Quem estava ali A frente dela Ela dizia Senhora Senhora Como que você Você estava dizendo Que vai mudar a água Ela não imaginava Do que era A questão Ela não imaginava Ela pensava que o pessoal Fazia uma coisa Que coisa Que era a água Agora ela dizia Você não tem o que Nem guarda Nem o que E o que Você não tem como Tirar esta água Agora o senhor Vai me dizer O senhor É o senhor Maior que quem Maior que já Olha o orgulho Que essa mulher tinha Olha o orgulho Que os samaritãos Tinha naquele Conso Ele se apegava Por ele Com todos Todos os esforços Sabe por que Quer dizer assim Você pode ter um tempo Aí em Jerusalém Mas nós temos o que O poço Cavado por Jacó Só pegava o poço Às vezes Se apega É muita coisa Nessa vida Ele só pegava o poço Não pegava isso E agora Ela diz assim É escuro Maior Que Jacó Que o meu Constitui esse poço Puxa vida Estava diante dela Tendo O criador da água Estava diante dela Alguém maior que quem Que Jacó Ela ia dizer Uma outra lição Interessante Sabes o que Porque muitas vezes Nós temos um problema Em nossa vida E às vezes A gente pensa que Cristo É menor que quem É menor que o poço É menor Às vezes Que já Já não é Mas nós temos um problema A ser resolvido E pensamos que Cristo vai acabar Resolvendo nossos problemas Às vezes Pensamos isso ou não Às vezes Pensamos que Temos confiança Suficiente Às vezes Nosso problema É tão pequeno E eu quero que Você pediu E como é que Um texto Encontrou essa semana Eu li No texto de Isaías Vamos lá em Isaías Bem rapidinho Isaías capítulo 40 Verso 15 Verso 17 Eu gostaria De uma pessoa Desse Para Desse Verso 15 Verso 15 Verso 15 Verso 15 Verso 15 Verso 15 E aí De uma pessoa Diz que as nações São consideradas por ele Como o pino Que cai do balde Como o grão de pó Na balança As ilhas São como o pó pino Que se levanta Todas as nações São perante ele Como coisa Que não é nada Ele as considera Menos que nada Como um vácuo O que o profeta Isaías Desesperado por Deus É o que eles Aquelas nações Olha a comparação Que o profeta Isaías Faz Aquelas nações São como o quê Imagina Você Você tem o balde de casa Mas é mais aquele E aí Vão mais Quanto Quantos vezes Mais ou menos Tem um balde 20 litros 20 ou 30 litros Por aí Perfeito Você encheu o balde Você joga depois A água flora O que vai estar O seu chão O chão da casa O que sobra De fogo do balde É a fonte Agora Olha o que o profeta Isaías Diz Como que são as nações À vista de Deus Com o aborto do quê Que sobrou do balde As nações Agora eu pergunto pra vocês Quem é os Estados Unidos A maior nação A potência A China A potência surgiu Do Oriente Pra Deus Quem é o país China Quem é os Estados Unidos É como o quê Nenhuma gordura Porque as nações São como gordura Então Quem é bom em física E matemática Você teve que pegar A gordura do balde Porque ele tinha Em várias partes E uma dessas partes Em Estados Unidos Uma dessas partes Em Brasil Assista Para a economia Uma parte da planta Agora eu pergunto Quem é o Junilto No Brasil Se uma parte Da dor do Brasil Uma parte da dor do balde Quem sou eu Agora eu pergunto pra você Quem é o teu problema Eu pergunto pra você Eu pergunto pra você Queridos É maravilhoso É poderoso Eu pergunto pra você E ele diz mais Ele diz que As nações São como pó Na balança Quem já foi aqui Na frente Já tem aquelas balanças Aquelas balanças Sempre tem o pó Na balança Então As nações São como Proqueiros Imagina o meu problema O teu problema Com o Deus Sabe que tem a solução Eu pergunto Então Por que você não confia Porque eu não confio Em Deus Queridos Vocês são desconfiados Em Deus Em todo nosso coração Como O menino O menino Leu O texto Dizemos Ele falou o seguinte No texto O menino Diz que as ilhas São como o que? Grãos De areia Isso é uma versão Interpacional Se vocês tem o livro São como São como Grãos De areia Austrália Uma das maiores ilhas do mundo É que Não tem areia Que está no Brasil Não tem problema Confio Deus No coração No seu corpo É descenso Basta Para você confiar E colocá-lo Aos pés de quem? Aos pés de Jesus Queridos Vamos Seguidamente Versículo 13 Por favor São João 4 São João 4 Respondeu Jesus Todo aquele que beber Desta água Tornará ter sido Muito bem Próximo verso 14 Muitas pessoas Muitas pessoas buscam a felicidade Desta água Em água Que não vai o que? Saciar espiritualmente Vai saciar A sede física Mas não espiritual A mulher Vem ali Todos o que? Todos os dias Fuscará Mas agora A água Que Cristo Queria dar Queria fazer o que? Vem ali